O menino é bom Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? Meus parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Me parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Paredão, pileque, tamo junto com uma boa de bojuca É nóis Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? Me parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Me parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Me parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Jáizinho, os CDs de Paulo Afonso Tamo junto, moleque